Abertura 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 Vou andar com isso, uma polícia pra gente pôr E todas as cores, nós vamos gritar Tem que entrar no céu, andar no carousel E feliz da vida, vacilar No planeta da alegria Tem crianças sorrindo todo dia No planeta da alegria Se transforma em fantasia pra você Nossa, quantas cores, quantas cores que me dão? Vamos pra começar Vamos se buscar, vamos se encontrar No vivo, no vivo, onde tudo é mais bonito Lá não tem idade, só tem a amizade E a felicidade, fala No planeta da alegria Tem que ver o céu sorrindo todo dia No planeta da alegria Tudo se transforma em fantasia pra nascer No planeta da alegria Tem que ver o céu sorrindo todo dia No planeta da alegria Tudo se transforma em fantasia No planeta da alegria Tem que ver o céu sorrindo todo dia No planeta da alegria Tudo se transforma em fantasia pra nascer